12 horas e 27 minutos. Atenção, a Polícia Militar dá início à sétima edição do curso de formação para novos instrutores do programa educacional de resistência às drogas e à violência em nosso estado. Esse programa que tem como objetivo promover o bem-estar social, levando conscientização e prevenção para evitar o envolvimento dos jovens, da garotada com droga e criminalidade. A gente tem mais informações sobre o curso? Então, balança, balança aí, por favor. Estamos aqui no sétimo curso de formação de instrutores ProERD. A gente está, primeiramente, cumprindo uma meta do governo estadual, que é a realização desse curso para a expansão do trabalho do ProERD, tanto aqui na capital como no interior do estado. É uma demanda já nossa, muito antiga, que a gente possa alcançar lugares que ainda o ProERD não alcançava. E agora, com a realização desse curso, a gente vai poder expandir esse trabalho para lugares onde a gente não conseguia chegar para o interior do estado e também dar um fôlego a mais aqui para a atuação em Aracaju e região metropolitana. São cinco centros de treinamento espalhados por todo o Brasil e aqui está a Polícia Militar do Distrito Federal nos dando esse apoio e facilitando esse curso. No Brasil, nós temos centros de treinamento e capacitação e o DF é um desses centros de treinamento e capacitação. Os estados que têm atuação do ProERD e não são centros de capacitação, eles recebem o nosso apoio para a realização do curso. Nosso desafio é, de fato, conseguir chegar à criança e que ela nos recepcione bem dentro da escola, dentro da sala de aula, nos leve como amigos, como companheiros. Tire essa ideia de policial ser ruim, truculento, só da parte operacional, de abordagens. Não, a gente é um amigo, uma pessoa com a qual ele pode contar na hora da necessidade. A gente é segurança muito mais do que só repressão, mas também prevenção, acolhimento e nessa parte do ProERD, a parte de estar juntos com a comunidade. Tanto que a gente é baseado, o nosso programa é baseado, Polícia Militar, Família e Escola. Nessa tríade, a gente caminha juntos. Os parados. Os parados.